O que te move? Aprender, descobrir coisas novas, a falta, a arte, o riso, a esperança, a possibilidade de descoberta do amor, amar, o afeto, esperança, sensibilidade, paixão, o novo, os meus sonhos e a esperança de que no final tudo vai dar certo, meus sonhos, a certeza de que há vida enquanto há vida. Tudo tem uma falha e é por aí que a luz entra. Viver é muito, muito extraordinário. Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia Tem a poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a morte e tem o amor E tem o mote e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa